E é o seguinte, hoje estamos aqui em Mogi, na Livraria Leitura, eu achei que ia aparecer a Livraria Leitura, não apareceu, vamos lá mostrar rapidinho. Aqui, na Livraria Leitura de Mogi, mano, e a gente vai comprar todo o material escolar da Maria hoje. Todo, 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 pra muita coisa. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é Comprando Meu Material Escolar 2020, e é claro que eu escolhi a Livraria Leitura do Shopping Light pra comprar meu material. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim escolher meu material escolar aqui na Livraria Leitura do Shopping Light, gente. Tem muita coisa ali dentro, eu vou mostrar tudo pra vocês. Oi, Manate, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Livraria Leitura pra fazer um vídeo super incrível, que é Comprando Meu Material Escolar 2020. Oi, pessoal, nossa, só foi a Santinha, não sei lá, só foi a Santinha, eu ia ser aqui na loja de leitura pra comprar o material escolar. E pra que você foi, Sofia? Vou pro terceiro ano. Terceiro ano? Bora. Ô, filho, ó, que isso. Então, gente, agora que eu tô saindo aqui na sala, a minha página da Leitura pra mostrar pra vocês. Olá, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui na Livraria Leitura porque eu vou fazer a compra dos meus materiais escolares. E juro, é uma época do ano que eu amo, 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 porque eu adoro escolher os materiais escolares, eu acho muito legal. E eu trouxe vocês aqui mais um ano pra vocês também verem o que eu vou escolher, é tudo aqui na Livraria Leitura. Oi, gente, o vídeo de hoje é o Tour na Papelaria e estamos na Livraria Leitura do Shopping Light em São Paulo. Então, fica com a gente até o final pra saber tudo o que rola por aqui. Oi, gente, hoje eu estou aqui na Leitura, tá? Eu vou gravar, eu vou gravar a aula pra vocês e é isso. E hoje eu estou aqui na Livraria Leitura do Shopping Mão Pedro, gente. E eles inauguraram uma loja nova aqui e tá a coisa mais linda do mundo. Eu vou fazer um tourzinho pra vocês conhecerem como que tá. Tchau, tchau, tchau.